Eita, tá tomando laser! Laser, 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 laser! Tá tomando a minha cabeça! Minha vez! Meu Deus, eu vou morrer! Ah, ele só mata você! Só você! Eu tô... Ah! Ah, vai gaseiro! Oi! Aqui é o Gukki. E aqui é a Ju. Gente, hoje a gente tá de volta pra fazer o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? A gente vai reagir a vídeo de Minecraft no TikTok, coisas impossíveis, e a gente vai fazer aqui no nosso mapa pra ver se realmente funciona. E se você não assistiu o primeiro vídeo, a gente vai deixar aqui em cima nos cards. Tá muito bom o vídeo, a gente saiu voando num foguete que custou, foi muito legal. Dá uma conferida lá. Foi muito legal. Vamos ver o primeiro TikTok. Ok. Às vezes você tem que arriscar tudo. Ei, jogou a picareta. Ih, foi lá embora. Eita, perdeu a picareta. Pegou a picareta. O que ele tá fazendo? Tá pulando. Água, meu Deus! O quê? O quê que é? Shea de Enderman. Gente, eu não entendi nada do que aconteceu. Eu sei que ele caiu. Alguém entendeu? E fez uma outra coisa, muito estranho. Como fazer um laser? Certo, construiu, 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 construiu. Colocou alguma coisa? Colocou água, vai colocar água. Colocou no bacon. Ué, mas o que ele tá fazendo? Colocou com o bichinho. Pegou outra coisa, jogou coisa no bichinho. Uou! O que? Fez um laser. Caraca, vamos testar esse laser? Vamos lá, vamos pro mapa. Esse parece muito legal. Vamos lá, vamos lá. Então, gente, agora que a gente acabou de construir, vamos ver se dá certo. Bora lá. Vai, quem vai primeiro? Eu quero ir primeiro. Então vai. Siga-me. Toma laser na cara. Meu Deus. Eita, tá tomando laser. Laser, 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 laser. Eu não tapo na minha cara. Minha vez. Meu Deus, é uma bola. Ah, ele só mata você. Só você. Eu sou imune. Sou imune a ele. Eu tô com... Eu sou imune. Pegou em você. Eu não vi. Eu tô vendo. Ah, demorou, demorou, meu Deus. Que? Ah, laser, laser, laser. Eita, ele ataca meio... O laser vem, não vem. Meu Deus. Eita, eu tô com laser. Laser. Gente. Gente. Que épico. Isso já merece o like, gente. Sim. Meu Deus. Passa essa em casa pra mim. Passa essa. Essa é legal. Oxi. Vamos fazer o próximo? Vamos pro próximo. Vamos lá. Certo. Vamos ver. Colocou a cabeça ali, dragão, dragão, dragão. Um bloco estranho. Dragão, dragão, dragão. O que isso vai se tornar? Uh! Faz uma carinha feliz. É isso? Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer. Só a cabeça. Ah, consegui. Isso, eu vou jogar o bloco. Não, tá. Olha o que a gente falou. Não, o bloco... Ah, os dragões... É, põe o bloco de quartos ali pra ver o que quiser. Toma, olha o lado dele. Então, olha o belo... É, põe o lado dele. Tchau. O que eu fiz? Ah, fez? Uau! Voltamos, galera, construímos. Olha só o que veio. Tá sorrindo. Tá sorrindo esse. Dois olhinhos. Dois olhinhos. E mais um sorrisinho. Ficou muito bonitinho, né? Sim, né? Esse funcionou que é uma uva. Ficou muito simples de fazer e deu muito certo. Esse do cantinho, fui eu que fiz. Bora, próximo? Ok, parte disso aí. Vamos lá. Ok, carrinho, gosto. Ele só tá mostrando as coisas que podem ser feitas. Eu preciso saber como fazer. É, não tem tutorial aí. Química no Minecraft. Como fazer torchas submarinas. Vamos lá. Eu acho que vai precisar de magnésio. Isso é mod, amor. Eu não tenho magnésio. É mesmo, é? Como trollar seus amigos. Vamos ver. Nossa, é uma armadilha. Olha como vai. Sacanagem, né? Essa pessoa não é seu amigo. Jab. 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 Jab 1, Jab 2. Eles ficam trocando de cor. Vamos fazer eles trocar de cor? Vamos. Vamos. Esse, esse, esse. Esse vai ser. Esse é divertido. Demais. Vamos. Então, gente. A gente acabou de terminar. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se elas ficarem coloridas. Bora. Vamos. Bora se pão na margem. Eita, tá ficando. O que é que eu não fiz pão na margem? É, voltou. Tem um panda, hein? Tem um monte de panda. Foi você que colocou? O panda não mesmo. O panda não muda de cor, não. É só a ovelha. Toma, 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 toma. São meio escuras nossas ovelhas, né? Escura? Elas não estão muito coloridas. Vamos colocar mais ovelha? Mais ovelha, mais ovelha. Coloca. Ovelha. Muito ovelha. Meu Deus. Meu Deus. Você é no meio das ovelhas? Eu vou te salvar? Gente, é muito ovelha. Ah, uma ovelha fugiu. Fugiu. Nossa senhora, é muito ovelha. Meu Deus, tem uma ovelhinha muito pequenininha aqui. Elas estão procriando? Não, 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 não. Aí. Socorro. Olha quantas ovelhas. E as ovelhinhas? É muito ovelha. Colorida ainda. Elas mudam de cor. Essa que é legal. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Olha, elas vão mudando de cor. Oh, eu não tinha visto. Gente, a gente precisa criar na nossa saga uma ovelha assim. Precisamos. E tem o panda ali no meio, né? Eu não sei como ele surgiu. Ah, eu sei como surgiu. Estou vendo na sua tela agora. Sim, né? O único que é um panda. Mas eu estou com dó dessas ovelhinhas todas. Vamos libertar elas? Vamos libertar? Vamos. No já. 3, 2, 1, já. Caré. Oi, panda. Sejam livres, ovelhinhas. Liberte-se. Vamos pastar, vamos pastar, vamos pastar, vamos pastar. Oi, tadinha. Vai pastar, vai pastar. As pequenininhas ficam coloridas também. Ai, eu sou muito bonitinhas. Eu sou um pastor. Meu Deus. São muito bonitinhas. Vivam nesse mundo. Vivam, vivam. Vivam. Você não é Jeb. Você não é Jeb. Todo mundo é filho de Jeb. Todo mundo é filho de Jeb. Pronto, agora o nosso mapa está mais... Está mais pouco o rosto. Está mais vivo. Não é só a gente. Não. Isso aí, gente. Vamos ver o próximo? Olha, uma raposa. Uma galinha. Outra raposa. Raposa. E agora? Ah, as raposas vão caçar a galinha. Nossa. O que isso acontece na vida real? É! What? Que legal. É porque tinha uma galinha ali embaixo. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vai ser muito legal. Vamos lá. Arradinha, mas vamos. Deixa nossas ovelhas aqui, nossa criaçãozinha. Mas a raposa não vai querer caçar nossas ovelhas. Ah, vai. Oh, elas estão pastando tudo? Oh! Vocês estão comendo? Para, para, para. Eita, não foi uma boa ideia liberar. Não foi. Não vai ter mais grama. Elas estão comendo a grama toda. A gente só vai ter terra. Não tem problema. Vamos lá, vamos fazer sim. Tudo bem, é o preço da vida. Eita, não é o preço da vida. Eita, não foi alguma coisa tão leve. Não é o preço da vida. Eita, não fez etc. Eita. colocar a raposa pra ver se isso acontece. Vai. Ai, meu Deus. Coloca, 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 coloca. Ai, que medo. Foi. Ok. Eita, tá matando. Meu Deus. Ai, eu coloquei outra raposa. Tá olhando pra gente. Socorro. Tá olhando pra gente, tá olhando pra você. Eita, ela quer a gente. Ela quer a gente. Tem uma aqui dentro. Ela tá caçando, ela tá caçando. Ela tá descobrindo onde tá. Ela acho que ficou muito pra baixo essa galinha aqui, hein? Você fez um buraco gigante. Galinha, volta. Galinha. Deixa eu matar a galinha aqui, pera aí. Ai, meu Deus. Minha espada de ouro. Tchau, galinha. Tá. Vamos tentar de novo? Vamos. Põe essa raposa. Oh, meu Deus. Põe longe dela, põe longe. Põe longe. Vou ficar aqui atrás. Uou, tá. Ok. E agora ela tem que cheirar o outro. Sim. Acho que ela tá cheirando tua carne, hein? Sim. Sai daí, sai daí, sai daí. Deixa ela sozinha, deixa ela sozinha. Vou sair, vou sair. Vai, raposa. Vai, raposa. Pra lá, raposa. Ela tá aqui. Tá aqui, a galinha. Ela tá aqui. Vou colocar mais, vou colocar mais. Pra ela ver. Oh, raposa. Não. Aqui no meio. Aqui, ó. A nossa raposa veio burrinha, gente. Oh, raposa. Tá aqui, cara. Vou fazer mais um buraquinho aqui, ó. Vai, raposa. Será que eu preciso de espaço? Vou dar espaço pra ela. Vai, raposa. Raposa foi embora. Olha, o Jeb. O que você acha disso? Pois. O Jeb, acho que você não deveria ter soltado ela. Qual a chance? Eu acho que a raposa não quer cair no buraco junto com a galinha. Não. Não mesmo. Mas pelo menos uma deu certo. Uma deu certo. E nosso mapa tá cheio de... Ovelha. Ovelha. Era isso? Que bosta. Uou! Então é isso, gente. Se você amou esse vídeo, se você viu quanta ovelha colorida a gente fez tomar um choque da arma de choque. Foi muito legal. Sim. E olha o que eu fiz aqui, gente. Eu tentei coletar o máximo possível de ovelha pra elas não comerem todo o nosso mapa. Sim, elas estavam acabando. As ovelhas coloridas estão acabando. O Jeb, é o Jeb? É o Jeb. É o Jeb. Mas ainda tem muitos Jebs. Muitos Jebs. Tem muitos Jebs no mapa. Porque eu não consegui pegar todas. Sim. Mas tudo bem, né, gente? Agora elas vão pastar aqui as nossas raposas. Elas mataram algumas, mas não deu o pulão legal que a gente quis. É. Mas agora a gente tem ovelhas coloridas que trocam de cor. E uma das coisas... E arma laser. E arma laser. Arma laser. E as carinhas sorridentes. As carinhas sorridentes. Se você não viu o outro vídeo que a gente fez reagindo. A Tik Tok e tentando fazer. A gente fez um foguete que ele voou, galera. Dá uma conferida no vídeo que ficou muito legal. Então é isso. Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Mostra o nosso canal para os seus amigos. Para falar, nossa, olha que legal que eles estão fazendo. Isso vai ajudar muita gente. A gente vai ficar extremamente grato. Tem nossas redes sociais. Qual as nossas redes sociais que tem, amor? A gente tem Tik Tok, Instagram e só. E só. Só. Por enquanto é só, né, gente? Mas não esquece de seguir a gente lá. A gente vai deixar o link na descrição aqui embaixo. E não esquece de assistir os outros vídeos também, né? Tem vídeo todos os dias. Ativa o sininho e nos vemos na próxima. Beijo. Tchau, tchau.